Olha, por causa aí dessa situação toda que a gente tem falado do frio, a Prefeitura de Rio Preto fez o que? Aumentou o número de vagas de hipernoite para pessoas em situação de rua. Já vou chamar a Melissa Alcântara para trazer então as informações para a gente, porque é preciso, né, meu? Eles precisam ter um espaço para se proteger, porque, ó, está gelado por aí, né, minha amiga? Bom dia para você. Está muito frio, Jéssica. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, o número de vagas foi de 110 para 167, mas quem achar esse número pequeno, acreditem, ainda sobraram vagas ontem aqui em São José do Rio Preto. A gente sempre fala aqui com relação à quantidade de pessoas em situação de rua na cidade, são mais de 800 e o número de oferta de vagas hoje é de 167 e sobraram. E por isso aí o trabalho de sensibilização para que essas pessoas procurem o abrigo, porque, segundo a Secretária de Assistência Social, Helena Marangoni, quem quiser ir dormir numa cama quentinha não vai ficar sem esse carinho, sem esse acolhimento. Explica um pouquinho para a gente, Secretária, bom dia. Bom dia. A grande preocupação é realmente preservar a vida dessas pessoas, as pessoas em situação de rua. A gente estava falando sobre os idosos, a preocupação de melhorar o atendimento e não deixá-los passando frio e preocupados com o adoecimento mesmo. Então, as ofertas foram ampliadas e não vai faltar lugar quentinho, com alimentação, com coberta, com todas as necessidades que eles precisam para atendê-los. Existe mesmo esse trabalho de convencimento, de explicar para eles o quanto é importante nesses dias mais frios buscarem abrir. Sim, um dos pontos principais é que as equipes estão nesse trabalho sensibilizando, convencendo mesmo da importância deles aceitarem esse acolhimento e, principalmente, no sentido de preservar a vida e a saúde deles. Além do acolhimento, também tem a distribuição de cobertores e outras ações. Como é que vocês estão se organizando? Nós fizemos uma articulação importante com o Fundo Social. A própria Secretaria se organizou com a aquisição de cobertores. ampliamos aí um recurso para aquisição de chinelos mais cobertas com os parceiros. E, nesse ponto, é o cuidado mesmo com o frio para que as pessoas sejam protegidas. E as pessoas e os animais? A senhora estava me contando que, às vezes, esses moradores em situação de rua tiram o próprio cobertor para proteger o bichinho, que também sofre bastante. Como é que fica nesse período? Essa preocupação com os animais é uma que nós temos também. Então, nós temos tanto a coberta para pessoas em situação de rua, como os pelegos, os cobertores para os animais, porque eles cuidam muito dos seus bichinhos. E até quando vai essa ação? Qual a preocupação de vocês agora? Durante quanto tempo? Olha, nós monitoramos sistematicamente agora no inverno as temperaturas. A Defesa Civil a todo momento nos informa, informam das quedas. E a todo momento, até agosto, provavelmente, a nossa região é quente, mas até agosto, normalmente, nós ficamos com essas ações de inverno. Tá ok, muito obrigada, viu, pelas suas informações. A gente não consegue nem imaginar, não é, Jéssica? Eu estava comentando com o Silvinho. A gente está dentro de casa, na cama, debaixo do cobertor, sofrendo. Imagina quem está na rua, não dá para dimensionar o tamanho do sofrimento de quem está realmente ao relento. Voltamos com você. Como eu sempre digo, a gente tem mania, Mel, de reclamar de barriga cheia. Estamos lá, com agasalhos bons, embaixo das cobertas quentinhas e ainda reclamando que está frio demais. Está frio, a gente não pode negar isso, mas pensa só, você está passando ali pela rua, encontra uma pessoa ali com papelão, muitas vezes, né, Mel? Que eles jogam no chão para conseguir não pegar aquele frio gelado mesmo que vem ali do chão mesmo, mas não é suficiente. É preciso de uma cama, de um colchão, também aí de cobertores, de agasalhos, o sapato que muitas vezes a gente esquece, né? A pessoa em situação de rua não precisa. Precisa, precisa de uma roupa, precisa de um sapato para agasalhar o pé, para o pé não ficar gelado. E olha só a iniciativa, além de dar, então, essa ajuda para essas pessoas, tem também os bichinhos que ficam protegidos dessas baixas temperaturas. Obrigada, Mel.